Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é a comemoração de todos os fiéis difuntos, todos os que morreram. Neste momento, nesta hora, vamos colocar diante de Deus, é lógico que Deus já tem os seus planos e já tem os seus designios para todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. Mas vamos com muita humildade colocar diante de Deus todas as vítimas desta Covid-19, que é o vírus que provoca esta nossa pandemia que estamos vivendo. Vamos colocar os familiares que partiram, que deixaram tanta saudade, os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos e amigas e vamos aproveitar este momento para colocá-los diante de Deus. Não vamos nos esquecer, evidentemente, de todos os profissionais da saúde, quantos médicos e médicas, quantos enfermeiros e enfermeiras, quanta gente que trabalha na linha de frente que perdeu a vida. E neste momento, nós estamos celebrando e neste dia, celebrando a festa, a comemoração de todos os que morreram. Não vamos esquecer de ninguém, é lógico, dos outros falecidos também, é lógico, mas neste dia, vamos fazer esta nossa oração, esta nossa prece e vamos aproveitar este momento da minha visita ao seu lar, à sua igreja doméstica, vamos fazer um silêncio e este silêncio é em homenagem a todos os que perderam a vida vítimas da Covid-19. Que este nosso silêncio seja rompido pelo amém, que dizemos para Deus, amém. Graça, honra, glória, tudo para o Deus da vida, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Moderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.